Fala, meus amigos e minhas amigas. Eu queria aqui chamar a tua atenção. Preste atenção nesse vídeo. Preste atenção nesse vídeo porque eu tava esperando a hora certa pra gravar ele, porque eu queria me inteirar dos fatos sobre o caso Tiago dos Reis do Plantão Brasil, nosso colega. Eu acho que vocês, que acompanham os canais de esquerda, devem ter ouvido falar, devem ter assistido em algum lugar ou no próprio canal do Tiago, a informação de que o Flávio Bolsonaro tentou prendê-lo. Tentou prendê-lo. E isso é um fato gravíssimo, porque eu vou explicar pra vocês aqui o absurdo dos absurdos. Curtam o nosso vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, canal, portal Clique Política, João Mantônio falando. Meus amigos, é algo perigoso, perigoso, porque não afeta apenas o Tiago. Afeta a todos nós. A todos nós. E eu queria chamar a atenção dos deputados do PT, eu queria chamar a atenção dos juristas, eu queria chamar a atenção do doutor Marco Aurélio de Carvalho, presidente do grupo Prerrogativas, de outros grandes advogados que nos assistem, doutor Tiago de Pado, que quando o Lula estava preso, juntamente com outros advogados, ajuizaram uma ação de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal, representando o PSB, Partido Socialista Brasileiro, e tantos e tantos outros juristas, doutor Cacai que nos acompanha, tantos e tantos outros, pra esse absurdo aqui. João, o que foi que aconteceu? Mais de quatro anos de prisão pro Tiago dos Reis. Tiago gravou um vídeo no dia 15 de maio. 15 de maio. A manchete do vídeo é Amigo expõe Flávio Bolsonaro e elo com terroristas do dia 8. A casa caiu. Vou repetir. Amigo expõe Flávio Bolsonaro e elo com terroristas do dia 8 de janeiro, se referindo aos atos golpistas do dia 8 de janeiro. E elo com terroristas do dia 8. A casa caiu. Esse foi o título. Aí eu disse, não, vou assistir primeiro pra ter uma noção. Eu assisti o vídeo. Sabe o que o Tiago falou? De tão grave, mas de tão grave. Nada. Absolutamente nada. Muito pelo contrário. O perfil do Tiago dos Reis é um perfil polêmico. Tiago é daqueles camaradas que não tem medo. Ele vai pra cima. Ele vai pra cima. É um camarada que tem lado. Eu gosto de cara que tem lado. Eu gosto de cara que não fica em cima do muro. Tiago é um desses. Certo? E eu admiro ele. Isso foi no dia 15. Ele publica esse vídeo falando de um tal de Michel Winter, dos acampamentos golpistas. E esse cara disse que foi abandonado pelo Bolsonaro e que foi abandonado pelo Flávio. Tem um vídeo do cara falando. Tem um vídeo do cara na casa do Bolsonaro. Tem vídeo do cara tirando foto. Vídeo do Bolsonaro mandando pro cara. Mais ou menos assim. Então girou em torno desse camarada do elo dele, da amizade dele com a família Bolsonaro. Certo? Isso foi no dia 15 de maio. Quando foi no dia 16 de maio? Um dia depois. Dois advogados do Flávio Bolsonaro. Uma doutora muito bem conceituada. Doutora Luciana Pires. E o doutor Leã Alain Deodoro. Quem descobriu isso foi o Diário do Centro do Mundo. e eu queria parabenizar o DCM por ter descoberto e por ter denunciado esse fato. Porque é um abuso sem precedentes e é algo perigoso que precisa ser mostrado. porque todos nós estamos porque todos nós estamos expostos a sermos vítimas de tal fato. Certo? Porque eu não vi crime algum na fala do Tiago. Nada. Absolutamente nada. Então no dia 16, um dia depois, eles fizeram uma extensa notícia crime. e entregaram na delegacia do Rio de Janeiro delegacia de repressão aos crimes de informática. E qual foi o crime que o Tiago teria cometido? Crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Certo? Somados a esses crimes, mais de quatro anos de prisão. Segundo a matéria e aqui. Tá aqui a foto. Tá no DCM. A manchete é Flávio Bolsonaro usa polícia e MP do Rio para tentar prender youtuber Tiago dos Reis. O promotor Alexandre Murilo Garcia. Foi esse cara aqui que denunciou o Tiago. Esse promotor aqui. Ele tá na festa de quem? Da advogada do Flávio Bolsonaro. O promotor. Promotor Alexandre Murilo Graça durante festa na casa da advogada de Flávio Bolsonaro Luciana Pires. Demonstrando uma proximidade muito forte com a advogada. Isso é crime? Não. Eu tô apenas expondo um fato. Estava na casa dela participando de um evento. O que foi que aconteceu? Foi pra essa delegacia. Essa delegacia é conduzida pelo senhor Paulo da Costa Sartori. Esse delegado o delegado é esse. Paulo da Costa Sartori. Esse delegado é o mesmo que o próprio DCM destrinche aqui na matéria. Que em março de 2021 recebeu denúncia do vereador carioca Carlos Bolsonaro e instaurou o inquérito policial contra Felipe Neto por ter chamado o ex-presidente Jair Bolsonaro de genocida em uma postagem nas suas redes sociais. O delegado Sartori é o mesmo que instaurou o inquérito contra o Felipe Neto. ele é escolhido ele foi procurado pelos advogados de Flávio Bolsonaro. O que é que acontece meus amigos? O que é que acontece? Houve o oferecimento da denúncia a João Tiago seria preso assim? Não. Porque isso me gera demais. O que é que poderia acontecer? Lembrando que a justiça já arquivou. Já arquivou. o que é que poderia acontecer? Um processo penal? Se o juiz aceitasse pelo menos eu não sou advogado mas eu sei mais ou menos como as coisas funcionam. O Ministério Público oferece a denúncia o juiz aceita ou não aceita? Se o juiz aceitasse a denúncia não era questão de chegar e vão mandar prender o Tiago porque aí seria um absurdo aqui já é um absurdo né? Aí seria o absurdo dos absurdos o absurdo dos absurdos abriria-se um processo penal e o Tiago iria responder por esses crimes aqui contra a honra calúnia, injúria e difamação meu Deus do céu como é que alguém oferece uma denúncia baseado em nada? Tiago não chamou o Flávio Bolsonaro de carne assada no vídeo de nada ele apenas se limitou a falar fatos que estavam ocorrendo e isso é um precedente perigoso porque se essa moda pega pronto qualquer coisa agora vai querer prender youtuber qualquer coisa agora vai querer isso é censura isso é uma tentativa de censurar a advocacia brasileira os homens de bem os advogados garantistas o conselho nacional do ministério público o conselho nacional de justiça devem ficar atentos a práticas que não são corretas que são erradas nós não podemos voltar a era do lavajatismo não podemos voltar a era do lavajatismo em pleno governo Lula em plena democracia funcionando isso aqui é muito grave amigos graças a Deus pela matéria que eu estou lendo a justiça entendeu que a delegacia do senhor Sartori não possuía atribuição legal para investigar os supostos crimes e encerrou as investigações o mesmo delegado aí fala aqui da questão do Carlos Bolsonaro a juíza Gisele Guida de Faria viu flagrante legalidade praticada por Carlos porque ele não integra o ministério público não é militar responsável pela segurança interna nem ministro da justiça portanto não poderia exigir investigação em nome do presidente da república aqui no caso do Felipe Neto certo ele tinha pedido investigação de Neto com base na lei de segurança nacional aí a juíza a juíza botou para arregaçar flagrante ilegalidade no inquérito de Tiago aberto pelo delegado o investigado sequer foi ouvido foram enviadas duas cartas precatórias à polícia de São Paulo pedindo que o youtuber fosse ouvido mas ele sequer chegou a ser contactado pelas autoridades policiais paulistas conforme constam nos autos do processo ainda assim o delegado Sartori concluiu suas investigações no dia de outubro deste ano apresentou seu relatório final ao MP de apenas uma página recomendando a denúncia do influenciador por três crimes supostamente cometidos contra Flávio o promotor que recebeu a denúncia no dia 11 Alexandre Murilo de Graça aquele da foto da terceira promotoria de investigação penal especializada segundo o portal DCM é o mesmo promotor que em janeiro do ano passado enquanto era responsável pelas investigações do suposto crime de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro achou por bem ir a uma festa na casa da advogada de Flávio Luciana Pires a mesma Luciana responsável pela denúncia agora protocolada contra Tiago por lá posou para fotografias com a advogada e outros convidados a época a investigação conduzida por Murilo Graça se arrastava na terceira promotoria de justiça de investigação penal especializada desde maio do ano anterior quando o juiz Marcelo Rubioli da primeira vara criminal especializada do Tribunal de Justiça do Rio quebrou o sigilo de Carlos o promotor só havia colhido dois depoimentos nos quais um dos ouvidos arguiu o direito de permanecer em silêncio e o outro negou a acusação Murilo Graça até hoje não apresentou qualquer denúncia contra Carlos Bolsonaro o promotor que está aqui nessa questão que envolve o Tiago não denunciou até hoje o Carlos Bolsonaro então amigos perdoem-me até pela extensão do vídeo mas é um precedente perigoso o cara não falou nada o cara se limitou a narrar fatos a mostrar vídeos e simplesmente pedem a prisão do camarada é preciso que o campo progressista se mobilize porque não é um fato que atinge apenas o Tiago atinge a todos nós que nos comunicamos eles querem nos calar para que vocês fiquem a mercê da velha mídia ou a mercê da extrema direita é isso amigos eu acredito que a justiça tem que fazer o seu papel dentro da lei e não se pode admitir abusos autoritarismo mentiras politicagem nesse setor nesse poder que é o poder judiciário que salvou a nossa democracia através do Supremo Tribunal Federal Tiago Duzez a minha solidariedade é você companheiro você que enfrenta outros problemas também de ordem judicial que eu já fui solidar a você não vou aqui falar porque aí já é uma questão familiar mas nesse caso aqui do Flávio é o absurdo dos absurdos parabenizo o DCM por ter trazido essa matéria lamento a postura das autoridades e peço que o Conselho Nacional do Ministério Público analise essas condutas para que elas não se repitam no nosso país querer prender alguém por esse alguém é é é é falar o que pensa com responsabilidade porque quando você parte para mentir e atacar a honra de outrem essa pessoa pode lhe acionar agora tem que obedecer os trâmites eu sempre procuro aqui falar nos fatos e expor a minha opinião agora eu sou um cara combativo eu vou pra cima e vou continuar assim foi no governo de Bolsonaro tá sendo no governo de Lula se o Flávio pediu a prisão de de Thiago agora imagina se o Bolsonaro tivesse vencido a eleição nós todos iríamos embora do Brasil era o jeito a ditadura estaria implantada no nosso país eu estou perguntando doutor Marco Aurélio de Cavalho grupo prerrogativo advogados doutor Cacai olhem com atenção para esse fato um forte abraço a todos e a luta continua boa